Pessoas maduras evitam se abalar por causa de comentários indelicados de outras pessoas, ainda que de vez em quando pessoas digam coisas para lhes testar. Comentários do tipo, você não trabalha duro, ou você come demais. Às vezes, esses comentários têm a única função de fazer uma brincadeira com você. Mas se este for o caso, o contexto da conversa deixará isso evidente. Outras vezes, essas coisas podem ser ditas por inveja. Independente do motivo, o objetivo com frequência de comentários assim, que de certa forma diminuem você, são feitos para provocar uma reação. A melhor maneira de lidar com isso é sorrir, ou não dizer nada, ou concordar com a pessoa. Assim sendo, na próxima vez que seu vizinho ver você em seu carro novo e disser Você não trabalha quase nada e ainda assim eles lhe pagam uma fortuna? Simplesmente sorria e responda, não é maravilhoso? Você não tem de explicar nada sobre suas responsabilidades e sobre o tempo que fica ralando no trabalho. Não precisa justificar. Apenas sorria e deixe isso para lá. Quando outra pessoa observar coisas do tipo Você está sempre tirando férias? Concorde com ela. Diga Sim, adoro tirar férias. Se o seu primo disser Puxa, você deve ter gasto uma fortuna nessa piscina. Sorria e diga Pode apostar que sim, detesto piscinas baratas. Não se deixe perturbar. Você não vai ganhar nada discutindo com o seu primo, sua cunhada, seu vizinho ou com quem quer que seja. Quando encontrar com pessoas assim, concorde com elas de uma maneira gentilmente natural. Se você começar a tentar se defender, estará frito. É provável que na maioria das vezes, essas pessoas nem estejam se dando conta de que ao fazerem tais comentários, estão pensando pequeno. Quando o objetivo de fato não for fazer simplesmente uma brincadeira para zoar com você. E mesmo de brincadeira, esses comentários acabam sendo desagradáveis. Mas se você se ofender com cada comentário desses, também estará pensando pequeno. Não deixe que este seja o seu caso. Faça desses episódios oportunidades para demonstrar que você tem grandeza de espírito. Faça desses episódios oportunidades para demonstrar que você tem grandeza de espírito.